E o Ciro Gomes resolveu desabafar, abriu o coração e fez aí uma revelação para uma ministra. Disse tudo o que pensa. Vamos dar uma olhada aí. Outro dia, eu que gosto, eu sou cosmólogo amador, astrônomo amador, percebe, eu gosto muito desses assuntos de, enfim, de cosmologia, de astronomia, de física, enfim, gosto muito disso tudo. Pois eu ouvi uma ministra de Estado do Brasil dizendo que a expressão buraco negro é racista. Irmão, nós estamos ferrados. Nós estamos ferrados e apartados em banda. Pois é. É isso aí. É do que se trata. Ô cidadão, o buraco é negro por uma circunstância. A densidade é tão grande que a gravidade tende ao infinito. E por ser uma densidade máxima e gravidade tende ao infinito, drena tudo que está ao seu redor, inclusive especialmente a luz. O que não tem luz é escuro. O que é escuro é negro. Por isso é buraco negro. In English, black hole. Tem as tendências, cidadã. Já não chega a esculhambação de pegar o avião da FAB, se exibir, descer no estádio, dar uma carteirada para entrar no jogo e a principal assessora chamar uma torcida de um time de pauliste, como é? Fasciste e tal, não sei o que e tal. Isso é a cara do PT. É a cara do PT. Deixa a economia na mão da banqueirada, deixa o orçamento na mão da esculhambação, da propina, do suborno, do centrão. O Lula vai passear para tentar ganhar o prêmio Nobel da paz, conversando fiado e fazendo ridículo. E essa turma fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos ferrados mesmo. É, pessoal, o Ciro Gomes parece que gosta bastante do assunto ciência e desabafou, disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Você concorda ou discorda do que falou o Ciro Gomes? Deixe sua opinião nos comentários, quero saber. Também é muito importante você se inscrever aqui no canal para mais vídeos como este aqui. Curta, comente, compartilhe e até o próximo vídeo.